Bom dia, bom dia, bom dia, galera! Hoje é dia de dar um rolezinho. Hoje nós vamos no Cape Florida Lighthouse. Até agora há pouco estava chovendo, estava uma chuvinha bem chatinha, mas agora eu acho que o tempo deu uma firmada, né amor? Acho que vai dar pra gente dar um rolezinho. Ah, dá pra pegar uma chuva na praia. Dá pra pegar uma chuva na praia? Mas lá não é só uma praia, tem uma história bem legal lá que eu já conto pra vocês. E, meu, se você curte esses assuntos, hoje é dia de vloguear. Eu determinei esse dia, amor. Vai ser o dia de vloguear. Vou vloguear agora com vocês hoje no Cape Florida Lighthouse. Bora lá? Vamos pra praia? E a gente tem um problema aqui, que o meu carro não tem alarme. Melhor, ele tem alarme, mas ele não aperta, né? Só com a chave, tá quebrado. E a gente nunca sabe onde que a gente deixou o carro. Então agora a gente tá aqui no estacionamento. Se vocês pensam que o estacionamento é pequeno, olha só, se liga. Isso daqui é só um andar do estacionamento. São cinco andares aqui de carros. E a gente sempre tenta deixar em algum lugar fácil. Só que a gente nunca lembra onde que a gente deixa. Porque não tem local fixo aqui pra deixar o carro. Mas já que a gente acha o carro... E pra quem não sabe, eu moro em downtown, né? E fica mais ou menos aí uns 15, 20 minutos do Cape Florida Lighthouse, que é onde a gente vai hoje. Bom, não tô achando o carro. Espera aí que eu vou procurar. Ó, pra quem não sabe, pra entrar na ilha, né? Nessa parte onde a gente tá indo, pelo que eu ia falar, o Brickokey, mas é a Keeps Cane, a gente precisa pagar pedágio. E aqui a gente já vai passar por uma ponte sensacional. E como é que você pagou pedágio? Eu paguei pedágio pelo Pay by TOL. Eu tenho um TOL aqui embaixo, como se fosse um sem parar. Legal, muito obrigado pela sua pergunta, câmera-me. Eu adoro esse câmera-me. Sensacional. Tem um TOLzinho aqui embaixo. Mas eu não vi os pessoas cobrando se não tiver esse negócio. Como é que é? Se não tiver a cobrança, vai cobrar pelo número da tua placa. E se você tiver de carro alugado, provavelmente vai chegar a um valor bem mais caro do que foi o pedágio. Porque você usou uma facilidade do pedágio pra poder passar sem ter, de fato, um... Tipo, como se fosse um sem parar. Mas vai cobrar pela placa? É, cobra pela placa. Se você não mora aqui, vai chegar na sua casa. Pode ter certeza, porque eu sempre recebo multa. Chebia, né, meu amor? Recebia, agora não recebo mais. Ali, ó. Ali é onde a gente mora. Tá naquele cantinho lá, aquele prédio bonito lá atrás. Lá é onde a gente mora. Ali é downtown. E desse lado de cá, a gente tá no Brickle Key. No Brickle Key não. No Key Biscayne, né? Brickle Key. Eu tô cismado com o Brickle Key, né? Olha aí, que lindo, sensacional. Passando em cima de uma ponte agora. E também indo lá pra Cape Florida Lighthouse. Sensacional. Muito lindo aqui, né? E aqui tá mais escuro. Não há o meu tempo que ainda não. Mas vai dar bom, vai dar bom. A gente, ao invés de ir pra lá onde tá azul, A gente ainda pra onde tá aqui. Tá onde tá cinta, né? Eu acho que não foi uma boa escolha hoje. Mas tá tudo bem. Agora o pedaço já foi pago. A gente vai ter que ir agora até o final. Porém, parece que tá chovendo lá. Ali, né? Mas não parece que... Tá chovendo mesmo. Dá pra ver diferente. Ixi, acho que a gente vai ter que procurar outra praia hoje. E olha que tá mesmo. Não, mas vai dar bom, gente. Vai dar bom. Aqui é o Victoria Key. Também, olha só. Só praias lindas. Aqui é uma praia de cachorro, ó. Depois a gente... A gente já vem aí um dia. Depois a gente volta outro dia pra dar uma voltinha. Praia de cachorro. Parece que vai ser uma praia de cachorro. Praia de cachorro, né? Tipo, só tem cachorro, né? É permitido o cachorro. É permitido os cachorrinhos. É a praia do Marlin. É. É isso aí, galera. Vamos que bom. Olha aí que sensacional. Nós vamos até o final dessa avenida agora. E lá no final vai ter o farol. Que é o Cape Florida Lighthouse. E como vocês podem ver, né? A Fernandinha falou que ia chover. Já tá chovendo. A gente veio pro lado que não tava bacana hoje. Mas tá tudo bem. Daqui a pouco vai dar soco. Tenho certeza. A gente tá parado aqui agora. Pra poder entrar no Lighthouse. Eles cobram uma tarifa de 8 dólares por carro. Não é por pessoa, tá? Então se o seu carro tiver uma pessoa, 8 dólares. Se tiver 5 pessoas, 8 dólares. Pra 5 pessoas. Pra você poder estacionar. Como se fosse uma proteção ambiental. A gente veio aqui uma outra vez. E antes tava todo fechado, né? Por causa da pandemia. Agora tá tudo liberado de novo. A gente voltou depois dessa situação. Lugar lindo, maravilhoso. E agora, vamos lá. Tomara que essa chuva pare. Não fique chovendo. Mas não vai chover mais não. A gente vai até limpar aqui. Acho que já até parou já. Tá bem fraquinha a chuva. Não é. Não vem passando. E vamos que vamos. Aqui tá azul, ó. Olha aqui. Azul. Aqui tá ficando. Vai ficar. Sopra. Sopra. Pra gente fazer uma jornada. Bem legal pra você. E o legal é que aqui é quase nenhum estabelecimento. A gente precisa colocar a senha no cartão. É tudo... Contactless. Thank you. Have a good day. Have you. Agora a hora de farofar. Vou pegar o nosso carminho aqui. E aí. Olha aí que legal, chegamos no Cape Florida Lighthouse Lá na frente, já está indo para lá, vamos em direção Ali é o Lighthouse, que é como se fosse um, é como se fosse não É um farol para navios, barcos, embarcações Ele não é mais usado, ele foi construído em 1825 Olha aí, que sensacional, tem um tempo aí que ele está aí, hein galera Foi construído em 1825, mas antes disso, isso daqui era uma outra história Que eu já vou contar para vocês Olha aí, e se vocês olharem aqui, aqui já é praticamente o encerramento de todo esse percurso Aqui nas pedras Mais para baixo, obviamente não dá para a gente ver Mas fica as Bahamas E logo aqui, fica o Lighthouse Muito, muito bonito Olha aí que legal Aqui é um lugar muito agradável, um lugar agradabilíssimo Com uma beleza natural Diferentemente das praias que é no Brasil, né A gente não tem barraquinha, essas coisas, você vê que nem está muito cheio Aqui não é um lugar muito, muito turístico Tem bastante gente, mas não é como, por exemplo, Miami Beach Que fica mega lotado Com uma água cristalina Aqui é um pouco de alga, né Galera, os criançados se divertem aqui Mas você vê aqui mais para frente, ó É tudo muito, muito limpo Com água transparente Por quê? Porque são águas caribenhas, né Águas transparentes, águas limpíssimas, né E muito linda E também, né Como sujeito, sempre Há muitos ataques de tubarões Isso que torna a Flórida mega divertida Olha aí, que sensacional Lugar lindo Maravilhoso Agora sim Ele foi construído, né O lighthouse que eu estava comentando agora há pouco Enquanto a gente vai caminhando para lá Ele foi construído em 1825 Mas antes disso, né Em um período anterior Aqui na Flórida Tanto é que vocês percebem pelo som, né Da Flórida Não é um estado nativamente americano Ele era uma colônia espanhola Ou seja, as pessoas aqui Elas vinham da Espanha Que era uma colônia espanhola Depois se tornou um estado americano Dos Estados Unidos, né Um estado inglês Isso foi por volta de 1819, né Mais ou menos Então ainda nem existia o lighthouse Que eu acabei de mostrar para vocês Ainda nem tinha essa figura do lighthouse E aqui Aqui era só o Cape Flórida, né Porque se a gente olhar um pouco mais para baixo Depois eu mostro para vocês Fica Bahamas Que fica mais ou menos a 154 milhas de distância Milhas náuticas, né De distância Daqui de onde a gente está agora, tá Então, tipo Você vai ver que a gente está bem ao sul da Flórida Não no mais embaixo possível Mas estamos bem ao sul da Flórida E logo mais abaixo Tem as Bahamas Tem os Bahamas Eu acho que é isso, galera Se você gostou Dá aquele like Compartilha Já coloca aí Que outra coisa que você gostaria de conhecer Aqui no estado da Flórida Ou até mesmo em outro lugar Quem sabe eu não dou uma passada por lá Presento para vocês Aqui é um novo formato Uma nova tentativa De um formato De meio que de vlog Para que vocês possam conhecer um pouco Da realidade americana Dentro desse canal Que a gente fala sempre Com muita seriedade Sobre como se ter uma empresa Nos Estados Unidos E não só isso, né Eu quero também mostrar para vocês Como é um pouco da realidade Aqui nos Estados Unidos Morando aqui E estando aqui Nos Estados Unidos Espero que você tenha gostado Se você gostou Dá aquele like Compartilha E já se inscreve No nosso canal, beleza Se você tiver alguma ideia De algum outro vídeo Fica mega à vontade Já coloca aí Nos comentários Para mim Para que a gente possa gravar Possa fazer um outro conteúdo Ou até mesmo Melhorar esse conteúdo Que foi feito Beleza, galera? Valeu e até a próxima, hein?